Música Oi maravilhosas, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo! E bem-vindas ao canal Ana de Bi Consultora Para quem já me conhece aqui e já me segue já há um tempinho Lá no Instagram é o Ana de Bi Libriana O que eu fiz? Estava tendo um pouquinho de meio confusão Modifiquei e agora aqui é a Ana de Bi Consultora E lá também no Instagram é a Ana de Bi Consultora Então não tem erro, é só colocar meu arroba que vai me encontrar Tá bom? Então gente, hoje eu vou falar de um probleminha que acho que eu tenho E muitas pessoas têm também, né? Que é um problema de coceira no couro cabeludo No meu caso eu não tenho muita caspa Entendeu? Eu não tenho muita caspa Mas às vezes eu tenho Às vezes sim, às vezes não Às vezes sim, às vezes não Devido a... Todo mundo que é cacheada, né? Sabe que a gente fica um pouco de excesso de resíduo de produto No couro cabeludo Então dá aquela coceirinha E no meu caso, gente Tem dias que eu lavo o cabelo E no mesmo dia já tá coçando Falei, gente, cadê tudo? É, o cabelo já tá coçando Então eu tive a vontade de experimentar um shampoo diferente, né? Porque o pessoal fala que o shampoo é tudo igual Ó o dedinho, ó Na ananina, não O shampoo não é tudo igual, gente Vou mostrar pra vocês hoje esse shampoo aqui, ó Lúmina da Natura A dona Natura aqui, eu amo Esse shampoo aqui Ele é anti-caspa Ele tem, ó É um shampoo reequilibrante, né? Pra deixar o couro cabeludo livre de caspa Que ele trata de dentro para fora Ó Seu cabelo tem caspa? Ele pede um tratamento integral Que transforma Até as camadas mais profundas Do couro cabeludo, gente Eliminando a caspa Sem ressecar Nem agredir os fios Cabelos profundamente limpos Sem caspa Por muito mais tempo Macios e saudáveis Desde a primeira aplicação Isso mesmo, gente Testei Aprovei, além de ser vegano, né? Possui refil também Pra quem gostar e quiser comprar Agora eu já tenho o potinho, né? Só comprar o refil E assim, eu vou dizer a minha experiência No meu cabelo, tá? Primeira vez Primeiro uso Ele já fez o efeito Desejado Que é Eliminar aquela pulseira Caspa, assim Eu não tenho muito caspa Mais quando Um produto assim Que não se dá muito bem Com o meu cabelo Mas Esse shampoo aqui Eu dei ele pra minha mãe Que ela tem bastante caspa Então a minha mãe Que pode falar com mais autoridade, né? Sobre isso Porque ela tá utilizando Ele há um tempinho Ela disse que Eliminou bastante a pulseira E a caspa também Tá? Aqui, ó Tratamento integral Trato couro cabeludo Fio a fio Exclusiva tecnologia Que preenche o fio De dentro pra fora Dois microporos Do cortex A cutícula Na medida exata De cada dano Tratamento De precisão Ele para uso contínuo Aí tá direto aqui, ó Para o couro cabeludo Trata as camadas Mais profundas De couro cabeludo Transformando Fortalecendo A sua barreira De proteção Garantindo O máximo De controle Da caspa Por muito mais tempo Controle De caspa Prolongado Mesmo após A suspensão De uso Por quatro semanas Então ele diz Que você pode utilizar Ele E mesmo se você Ficar quase semana Sem utilizar Continua ainda O efeito Eu utilizo ele Não utilizo ele Todas as lavagens Utilizo 15 Cada 15 Dias A minha mãe Que utiliza Com mais frequência Porque o problema Dela É a caspa Mesmo E a coceira Do couro cabeludo Aqui tá, ó Resultados comprovados Reequilibra as funções De couro cabeludo E a dos fios Ajudando a eliminar a caspa Até 99% Limpa profundamente É verdade Sem ressecar E sem agredir Deixando os cabelos macios Hidratados E brilhantes Gente Sem falar na fragrância Fragrância autoral Da Natura Que só Essa linha Lumina Tem Eu falo mesmo Porque eu amo O produto que exala Que a gente balança E aparece O cheiro Todo mundo sente Eu gosto disso Então na Lumina Você tem isso Tá Tem o refil Também tem o tônico, né E você passa diretamente Por o cabeludo Você pode estar usando Juntamente com O shampoo Tá Shampoo não é tudo igual Se você tem problema De caspa Coceira Utilize o shampoo Adequado para isso Tá legal E outra coisa Você vai falar Gente Tem quando a gente Lava o cabelo E o cabelo Você Na hora que você Enxaga o cabelo Você já sente a diferença Cabelo macio Sua mão assim Passa Aquela coisa sedosa É esse daqui Ele é um shampoo Anticaspa que não resseca o cabelo Porque vocês sabem Que tem muitos Shampoos Anticaspa Que ressecam Bastante o cabelo Esse daqui Não Esse daqui Não tem esse probleminha Tá Então fica aí Minha indicação de hoje Shampoo Lumina Anticaspa Da Natura Espero que vocês tenham curtido Dar esse vídeo Gostado da minha dica Aproveita e se inscreve no canal Tá bom E segue lá no Instagram Tá legal E é isso gente Beijos Até o próximo vídeo